Olá, pessoal! Esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Show de bola! Quem está aqui do meu lado hoje é o Caio Penito. O Caio Penito faz tanta coisa, rapaz, que eu não sei nem por onde eu começo, por onde eu apresento ele, mas o que motivou essa conversa foi o GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. E, provavelmente, falar com o Caio é falar de pecuária sustentável de qualquer ângulo de visão que vocês queiram interpretar, e tem ângulo de visão barbaridade. Ô, Caio, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui no Fala Carlão, viu? Fala, Carlão! Muito bom, Carlão! Obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar com você, viu? Muito bacana! Boa tarde a todos aí! Ô, Caio, deixa eu contar uma história aqui. Eu encontrei com o Caio uma vez, há muitos anos atrás, e eu me lembro da conversa. Eu falei, Caio, você faz o quê? Eu sou cineasta. Então, eu quero começar essa conversa dessa perspectiva, da perspectiva como é que o cineasta contribuiu para o homem do agronegócio, ou se foi o homem do agronegócio que resolveu ser cineasta. Me conta essa história do comiço. Não, Carlão, não tem o gado de dupla apetidão, gado que é leiteiro e é gado de corte? Sou um produtor com dupla apetidão, sou produtor rural e produtor audiovisual. Então, cresci com a minha família desde que eu nasci indo para a fazenda, indo com gado, com cavalo, fazenda, pescando, viu? Quer dizer, toda essa rotina de infância na fazenda, né? E na hora de procurar a faculdade, pensei em agronomia, mas fiquei fascinado com a parte de comunicação. Fui me formar em comunicação social. Tenho uma produtora já há 20 anos. Vinha com matemática de conteúdo ficção, mas hoje em dia eu uni minhas duas estratégias de vida, de produção sustentável com audiovisual, e estou produzindo conteúdo hoje sobre produção sustentável. Então, unifiquei um pouco minhas duas personalidades aí, cara. Pois é, e vem cá, e isso, vou perguntar assim, já começo falando assim, e esse negócio dá dinheiro? O que dá dinheiro? O que dá mais dinheiro? Fazer agricultura sustentável ou o audiovisual sustentável? Olha, eu tenho esperança de ganhar dinheiro com as duas, mas é difícil, hein? Vai estar certo, vai estar certo. O grande desafio do setor do agro aí, que a gente, todos os eventos que a gente vai, eu fico frustrado quando termina, alguém fala assim, ah, por que o agro não consegue se comunicar com o consumidor, explicar que o agro brasileiro é sustentável, que tem biodiversidade, que tem possibilidade de sequestro de carbono, quer dizer, o que está faltando para a gente reverter esse mal-entendido? Então, na verdade, tem um desafio bom para a frente, agora precisamos vencer. Pois é, eu ia perguntar o seguinte para você, você falou o que está faltando, eu ia te perguntar o que nós estamos fazendo errado, porque eu sempre parto do pressuposto, e você estudou isso, sabe melhor do que eu, que comunicação não é aquilo que a gente fala, mas é aquilo que o nosso interlocutor entende. Então, será que nós estamos mirando o nosso discurso no interlocutor correto? Será que a gente está falando para o público urbano? Será que a gente se dirige a ele da maneira como deveríamos dirigir? Será que a gente não está sendo um pouco, não tem um pouco de arrogância muitas vezes? Não tem um pouco de... Migo, quero saber a sua impressão sobre isso. Eu vou contar um pouco, então, você tinha falado da história aqui, da minha história capituária aqui no Vale do Araguaia, então, acho que isso eu vou contando um pouco, acho que vai exemplificando aí um pouco a minha visão sobre esse conflito. Com certeza. Quer dizer, minha família veio para cá em 78, meu avô, através do projeto Sudã, então, estimula a ocupação da terra, isenção fiscal, então, toda uma estratégia do governo de ocupar essa região do Araguaia como estratégia política mesmo, medo de ser uma área que era ocupada só por populações indígenas, tinha um medo de vir algum país de fora, ocupar essa região. Então, teve uma campanha para o produtor vindo, principalmente do sul, mas muitos produtores de Goiás, de São Paulo também, ocupar esse território, com a promessa de que ia ser o celeiro do mundo, que ia ser o progresso, que ia desenvolver. E essas pessoas vieram para desenvolver. Entenda-se, desenvolver na época era desmatar, era ocupar, construir estrada, construir cidades, era ocupar uma área que não tinha cidades. Então, eu sou de 1973. Então, eu vi surgirem cidades como Querencia, Canaran, quer dizer, eu vi essas cidades embrionárias crescendo, se desenvolvendo, então, é uma coisa muito recente, processo de colonização privada. Quando chegou ali nos anos 70, não, mais para frente, Rio 92, começou a surgir a conscientização da importância do meio ambiente. E como o governo, sempre é difícil do governo conseguir controlar essa coisa do desmatamento, na época a gente não tinha código florestal, esse código florestal que nós temos hoje, e não tínhamos também a percepção de quanto por cento do território nacional estava conservado. Então, a estratégia de conservação nessa época foi vincular o setor produtivo ao desmatamento na expectativa que o setor produtivo ia controlar o desmatamento. Já que o governo não pode controlar, daí criaram a moratória da carne, a moratória da soja, obrigando as trades e os frigoríficos a controlar, fazer a rastreabilidade dos seus produtos. E isso criou um sentimento no produtor, quer dizer, ele estava aqui, ele era um herói, ele era um colonizador, ele era um desbravador, que estava cumprindo uma missão importante para o país, e ele acordou no dia seguinte sendo acusado de criminalizado, sendo acusado de ser um criminoso. Quer dizer, então ficou um impasse aí. E o desafio da comunicação é desfazer isso. Eu acho que nessa época, a gente com o Fazenda aqui, a gente ficava muito reagindo, as políticas públicas, as definições, as ONGs, essa coisa de conservação, governos. Eu falei, bom, eu vou deixar de ficar aqui na Fazenda, só reclamando, só reagindo, só apanhando. Chegava uma notícia que, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, não, vamos sempre agora, estamos passando a frente. Vamos entender onde está sendo debatido, onde está acontecendo esse debate da sustentabilidade, do desmatamento, da produtividade. E nessa época que eu procurei o GTPS, já foi isso em 2016, 2015, 2016, eu procurei o GTPS. Pelo grupo roncador, a gente se associou, começamos a acompanhar as reuniões, entender um pouco mais. E o GTPS, na verdade, era um fórum de diálogo para tentar unir na mesma mesa produtores. A gente tem hoje, no GTPS, são seis categorias. Condutores, terceiro setor, as ONGs, indústrias frigoríficas, insumos e serviços, varejo e restaurantes, instituições financeiras, os bancos. Então, quer dizer, todo mundo que está, toda a cadeia da pecuária, mais as ONGs, discutindo juntas a questão da conservação, da sustentabilidade, tentando alinhar alguns pontos. O setor produtivo foi lá para tentar mostrar que a gente tem sustentabilidade. E a sociedade civil, as ONGs, tentando garantir a conservação nas fazendas. Quer dizer, cada um, no GTPS, cada um está com a sua agenda. É um fórum de diálogo, de debate, mas não é um fórum que a gente consegue fazer uma ação coletiva, todo mundo junto. Cada um está fazendo as suas coisas e a gente dialoga, faz network, conhece muita gente, facilita parcerias de produtor com ONGs, com frigoríficos, com bancos, com redes de supermercados. Quer dizer, é uma rede de pecuária sustentável, onde a gente está tentando passar uma imagem positiva. E uma estratégia para mudar essa imagem, como você perguntou, é a gente tentar diferenciar o produtor do grileiro de terra, quadrilhas que invadem terras públicas, terras indígenas. Quer dizer, a gente não vê essas ações como um produtor. Mesmo se ele coloca um bezerro, ele invade uma terra pública e coloca um bezerro, não é por isso que ele é um pecuarista. A gente tem que separar o joio do trigo. Com certeza. Através do GTPS, a gente tem o GIP, o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, onde a gente tenta mostrar para esse produtor que existem critérios, que existem indicadores de sustentabilidade, que a gente pode aumentar a produtividade da porteira para dentro, melhorar a parte de nutrição, genética, reduzir a idade de abate, melhorar o uso do solo, sequestrando carbono no solo. Com a redução da idade de abate, você reduz as emissões por tonelada de carne produzida. A gente pode criar estratégias de conservar o meio ambiente, valorizando a floresta de pé, gerando renda para esse produtor, criando mercado de serviços ambientais, mercado de crédito carbono. Quer dizer, existe uma riqueza adormecida na fazenda, né, Carlos? As reservas legais, as APPs. O mundo inteiro está preocupado, está criminalizando a gente porque o Brasil está desmatando, mas ninguém está olhando e falando, poxa, os produtores brasileiros conservam aproximadamente 25% do território nacional. Pois é, essa semana eu conversei com o Evaristo de Miranda que abordou justamente esse tema e falou, né, 20, o número que ele me deu foi 26% do território nacional é preservado dentro das propriedades. O produtor não tem nenhum benefício financeiro com isso, ao contrário, se pegar fogo na sua fazenda à noite, ou se alguém invadir, roubar madeira, se pegar fogo, você é o responsável, o produtor é o responsável por isso. E aí eu queria emendar numa prosa que eu já também tive uma prosa com o Ricardo Salles, que é o ministro, falando assim, na hora que senta na mesa para falar que precisa botar dinheiro, o pessoal que nos critica faz o ouvido dos mocos aí. Como é que a gente consegue harmonizar todos esses interesses e essa relação na sua visão? Não são as mesmas pessoas que querem a conservação que tem o dinheiro para pagar por essa conservação. Então, é complexo, eu acho que se a gente quiser polarizar, dá para polarizar, dá para acusar, quer dizer, tanto o setor ambientalista acusar o produtor, que está todo anistiado, o produtor acusar os ambientalistas que tiram direitos da gente no respeito do direito de propriedade, quer dizer, tem uma série de polêmicas que a gente pode alimentar, mas eu acredito mais numa agenda positiva, uma agenda a partir do momento que a gente valorizar a biodiversidade, ela vira uma fonte de renda, então eu acredito que a solução para isso, para a imagem do Brasil, é o produtor rural assumir a responsabilidade sobre esse debate e buscar valorizar essa floresta, essa biodiversidade, esse crédito de carbono dentro da propriedade e o mercado vai regulamentar isso, a gente vai terminar tendo uma conservação da biodiversidade remunerada, vai virar mais uma atividade dentro da fazenda, então além de eu produzir carne, eu produzo serviços ambientais, eu produzo crédito de carbono, eu posso ter uma atividade de ecoturismo e isso a gente vai conseguir gerar renda com a biodiversidade, a gente vai criar novas atividades dentro da fazenda e a floresta deixa de ser um passivo e vira um ativo, porque hoje a floresta só traz dor de cabeça para o produtor, apesar que os produtores gostam de biodiversidade, pescar, de bicho, quer dizer, está inserido na rotina, eu mesmo sou apaixonado por essa vida na fazenda desde pequeno, para mim sempre foi misturado, quer dizer, eu juntava o gado no curral, quando estava esperando o meu avô passar para ver o gado, a gente ia nadar no rio, ia andar em achoeira, ia pescar, quer dizer, a fazenda é um grande corredor ecológico, os piados, as capivaras, as antas formem capim, a onça vem atrás, quer dizer, é um super habitat para a fauna silvestre, para o gado e para a fauna silvestre, mas a percepção internacional é que o agro brasileiro é desmatador, então a partir do momento que o mercado assumir o papel da conservação, analisando a biodiversidade como uma fonte de negócio, business to business, o B2B, que fala que tem uma fazenda que vai poder vender serviço ambiental para uma empresa que é emissora de carbono, uma empresa que precisa compensar a sua pegada hídrica, ele vai pagar para a fazenda que está conservando água, então a gente tem que transformar isso em um negócio, e eu acredito que a hora que a gente mandar conta para esses países, mandar conta para essas empresas, eles vão finalmente entender, reconhecer e valorizar, isso é valorizar, reconhecer a hora que sentir no bolso. Valorizar com o discurso fica mais fácil, mas valorizar, mas o mais importante, você falou um negócio que é assim, eu queria saber se por exemplo o GTPS conversa com o governo, conversa com o ministério, tem algum tipo de relacionamento com quem, vamos dizer assim, com quem pode decidir, como é que a gente parte para a prática? O Evaristo me falou assim, Ricardo, acho que a gente, ecologistas, agricultores, eu acho que a gente, na verdade, a gente combina em uns 80%, assim, nos 80%, a gente fala a mesma língua, por que que insiste em ficar pegando nos 20%, por que que não começa a trabalhar nos 80%, que é, vamos dizer assim, que é comum? Exatamente, essa, desde que eu assumi a presidência do GTPS, aí com essa nova comissão, a gente está exatamente nessa agenda positiva, quer dizer, tem temas, se a gente for priorizar alguns temas, a gente fica brigando o resto da vida, então vamos priorizar essa agenda comum de valorizar a biodiversidade, porque a gente atende a todos, é um ganha-ganha, quer dizer, o produtor é remunerado pela biodiversidade que ele está tendo um custo ambiental, as pessoas, às vezes, não entendem, mas existe um custo de conservação, você gasta com um advogado, você gasta com um engenheiro ambiental, você gasta com, às vezes, com segurança, porque se invadirem sua reserva, roubar madeira, você toma multa, então você tem que fiscalizar, você tem que fazer cerca para separar a floresta da pastagem, nos nossos concorrentes, Austrália, Estados Unidos, Irlanda, Argentina, Uruguai, não tem essa obrigatoriedade de ter floresta, a biodiversidade dentro das fazendas, então é uma concorrência desleal, isso vai causando uma sensação na gente de impotência, uma injustiça ambiental, quer dizer, todo o custo de conservação da comprodutora, o ônus todo e o bônus, o serviço ambiental é prestado para toda a sociedade, mundial, então quer dizer, a gente precisa mandar essa conta, compartilhar esse custo ambiental, e eu acredito que a hora que o mercado assumir isso, eu acho no GTPS, os governos não participam do GTPS, não estão nas categorias, a Embrapa participa aí na categoria de ensino e pesquisa, a gente tem muita conversa com a Embrapa, com o Eduardo Assad, essa parte de carbono, a gente está dialogando muito, lógico que eu converso com as pessoas do governo, com a ministra, com os secretários, a gente está sempre tentando conversar, o governo também está buscando criar os indicadores aí de produção sustentável de todas as, não só da pecuária, da agricultura, das florestas, quer dizer, a gente tem que diferenciar o Brasil lá fora e provar, como provar que o nosso produto é sustentável, como separar o joelho do trigo, é um pouco o nosso desafio. E é um desafio importante que tem que ser assumido o mais rápido possível, até no congresso da BAG, o ano passado, que está fazendo um ano já, esse tema estava, a ministra estava lá na abertura, não sei se você participou, mas enfim, estava, esse tema veio à tona, ou seja, e uma coisa que foi falada, toda profissão existem alguns maus profissionais e a gente está falando de pecuarista, de agricultor, a gente está falando de gente séria, gente que tem CPF, gente que preserva, gente que trabalha de só a só, não estamos falando de, eu falo aqui, quem está à margem da lei tem que, é um problema de polícia, não é um problema de políticas públicas, né? É uma nova estratégia de conservação, não é mais aquela estratégia que foi liderada pelas ONGs, pelo Ministério Público, que era uma estratégia de comando e controle, de boicote, de moratória, era sempre punindo, quem estava, punindo, não só quem estava errado, terminava punindo até quem estava buscando a legalidade, né? Agora não, acho que é uma estratégia de orgulho de ser produtor de alimento e conservador do meio ambiente, é uma estratégia de valorizar essa vocação brasileira agroambiental, a gente precisa colocar isso no DNA das pessoas, dos produtores para eles lutarem, para agregar mais valor ao seu produto, comprovadamente sustentável, que está seguindo a lei, que tem reserva legal, APP, cara, como você falou, tem CPF, CNPJ vinculado à terra, ele está sob uma legislação ambiental ultra rígida, quer dizer, esse cara, ele pode fazer uma coisa errada, porque é difícil, o Brasil, um estado como Mato Grosso, tem muitas particularidades, muitos biomas, você não sabe direito, você não consegue ter um carimbo lá final, falando assim, aprovado, então, todos têm que se juntar, essa é uma missão nossa, a gente não pode delegar isso para os outros, a gente tem que acompanhar, tem que eleger deputados, tem que acompanhar esses deputados para ver se eles estão lutando por políticas públicas que atendam aos interesses dos produtores, não pode atender aos interesses de uma categoria pequena que está querendo, anistia, porque tem terra, não sei aonde, a classe de produtores que tem CNPJ, CPF, querem se adequar para agregar valor, é muito maior do que esses outros, a gente tem que se unir e o produtor tem que assumir esse debate, esse debate é nosso, quem mais tem a ganhar somos nós, eu estive na China pelo Gando e Mac, recentemente, tem importadores da China, a gente conversando sobre a carne de Mato Grosso, a sustentabilidade, era muito legal, muito bacana, mas a gente não compra a carne do Brasil, porque não queremos associar a nossa imagem ao desmatamento, de onde vocês compram? Na Austrália, vocês compram uma carne produzida no deserto, tem que plantar não sei quantos mil hectares de milho para alimentar esse gado, você tem que desviar curso de rio para levar água no deserto para esse gado, contaminando, eu falei só freate, bem-estar animal zero, biodiversidade zero, e daí, isso é legal, agora, comprar carne do país que é a maior biodiversidade da terra, você não quer, quer dizer, ele resolveu o problema dele, né, Carlão? Porque ele não quer associar a empresa dele ao desmatamento, mas ele não está ajudando a gente a resolver o nosso problema, ele está lavando as mãos e jogando o problema para o outro, quer dizer, é uma povardia, e é uma hipocrisia, ele vai comprar num país que não tem um pé de árvore na fazenda, não tem deserto, não tem bem-estar animal, em vez de comprar da gente e defender e ajudar a gente a se regularizar, melhorar nosso margem, é uma série de dificuldades, né, Carlão? Você sabe que esse negócio é engraçado, mas não parece, é que uma vez um amigo meu que morava nos Estados Unidos e ele tinha negócio aqui no Brasil e negócio na Austrália e vieram da Austrália dois diretores de uma companhia grande de agricultura da Austrália, gigantesca, e eu recebi esse pessoal aqui do Brasil e a gente foi visitar umas fazendas e, curiosamente, até a gente tem uma fazenda que é homônima da Roncador, a fazenda Roncador, só que do meu amigo Cid Barros, lá em Barra do Garces e esses diretores aí, esses australianos, olharam, tem um rio lá que corta a fazenda, dois rios, e a gente foi visitar a cachoeira e falou, Carlão, aqui nessa fazenda tem mais água aqui nessa fazenda do que na Austrália inteira. Escuta, olha, você falou um negócio aí an passant, mas eu queria, lembrar o seguinte, que você também arrumou tempo aí na sua agenda para ser presidente do IMAC também, como é que está esse trabalho? O IMAC é o Instituto Mato Grossense da Carne e cujo objetivo é divulgar as qualidades da carne do Mato Grosso, é isso? O IMAC é uma articulação muito interessante porque a gente tem condições reais de realizar essa agenda, então quer dizer, vamos diferenciar essa carne verificada, que está cumprindo a legislação, que consegue ter, a gente tem uma aliança entre indústrias frigoríficas, pecuaristas e governo de Mato Grosso, quer dizer, então é uma aliança do setor que tem objetivos em comum, a promoção dessa carne de Mato Grosso e uma carne verificada, então essa é uma estratégia realmente, você comprova isso e depois você vai buscar agregação de valor em novos mercados que remunerem, que reconheçam essa biodiversidade, essa riqueza toda a gente tem. E é uma grande aliança a cadeia, a gente consegue promover, a gente tem a CRIMAT junto, o CIN de Frigo junto, então a gente pode ter ações que promovam a intensificação das propriedades, com a assistência técnica, a gestão, os temas aí, sucessão, tem um pool de assuntos aí que a gente pode ajudar as fazendas a melhorarem o desempenho da porteira para dentro, ajudando eles a produzir esse boi china, boi 30 meses, que já tem a premiação embutida, então assim, o IMAC não pode prometer que vai pagar mais, ele não paga, ele vai promover, ele vai criar condições para esse produtor produzir a carne que o mercado está querendo e o produtor conseguir ter condições e informações de ir atrás desse mercado que está remunerando mais. O IMAC é uma, eu acho que o Mato Grosso tem tudo para se destacar, descolar dessa polêmica de desmatamento e mostrar assim se tornar um Estado mais consolidado, mostrar que é um Estado que sempre esteve na vanguarda da produção de carne, de grãos, e agora já está na vanguarda da produção sustentável e vamos vencer esse desafio. É um novo paradigma, temos que entender que tem coisas que já ficaram no século passado, agora a gente tem que ter um agro moderno, uma carne de Mato Grosso moderna, com qualidade, com sustentabilidade, regularização ambiental, cumpre a legislação e vamos promover, vamos ver se eu sou um bom comunicador agora, né, cara, que eu vou ter a oportunidade de realizar um plano de comunicação, vamos ver se eu sou bom, né? isso está entregue em boas mãos, com certeza isso vai ser missão dada, missão cumprida, viu? Olha, para a gente fechar, você acha que o produtor rural, na grande maioria, você acha que ele já é, ele já, e isso vem uma frase de um grande amigo meu também que falava isso, ele dizia o seguinte, que o produtor rural, o pecuarista principalmente, precisava entender que ele não está no negócio de boi, o negócio dele não é boi, o negócio dele é comida, o negócio dele é alimento, você acha que já se tem consciência disso? E eu te falo isso porque eu participei em São Paulo no ano passado, no final do ano passado, de uma feira de frutas, legumes, verduras e flores, pessoal do legume, pessoal que vende batata, é um negócio, mas esse pessoal, ele tem uma consciência muito grande, parece que eles estão mais conectados com o consumidor, muito mais do que o pecuarista, muito mais do que o agricultor. Você tem essa sensação? Como é que você acha de ficar isso? Eu acho que é uma consciência que vem aumentando cada vez mais, então seja assim, muitos produtores trabalhando suas marcas de carne, buscando alianças, cooperativas, eu acho que o objetivo é buscar ter um melhor resultado financeiro, você está produzindo carne, você tem que olhar os indicadores da produção de carne, o seu desempenho no frigorífico, não é só produzir o boi e mandala, você tem que, mas para você produzir carne, também não é diferente, você tem que mudar seu sistema, você tem que ter escala mensal, você tem que ter um padrão de qualidade, então é um caminho, mas não é um caminho para todos também, não vamos nos iludir que todo mundo vai sair produzindo carne diretamente para o consumidor final, eu acho que os frigoríficos tem um papel importante. Ah não, mas eu até quando eu falo isso, nem estou pensando em, eu estou até pensando mais na relação do produtor com o próprio frigorífico, porque muitas vezes eu vejo tilts de comunicação, ou vem o frigorífico e fala, olha, a gente quer uma carne assim, 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 e o produtor fala, esses caras só querem e fica uma, eu nem estou pensando e eu estou pensando muito mais, eu estou sendo mais pragmático, pensando na cadeia. Esse produtor de hortaliça, de frutas, talvez ele tenha um contato direto realmente com o consumidor final, às vezes é pequeno produtor em escala que ele vende em algum lugar que ele tenha esse contato direto, o pecuarista ele não tem esse contato direto com o consumidor, está distante, porque tem o frigorífico entre os dois, então acho que tem que ser muito mais um trabalho de aliança, junto, quer dizer, o desafio é o mesmo, o produtor e para a indústria frigorífica. Então é aquela coisa, o ovo e a galinha, como que a gente vai agregar valor a essa carne? Tem que ter uma aliança e que a gente suba a régua lá na ponta e que vem trazendo para trás para conseguir distribuir essa renda para toda a cadeia. É um sonho, é um sonho, mas acho que a gente tem que tentar isso e tem que transformar a atividade pecuária e realmente uma coisa lucrativa e um diferencial, a gente tem essa oportunidade agora da China, né, Carlos? Todos esses problemas que ela teve com crise suína, toda essa carência, ela já estava demandando muito mais proteína animal, ainda vê, eram essas crises, habilitaram-se frigoríficos, aí não só no Brasil, no mundo inteiro, uma grande oportunidade para o Brasil, porque a gente sempre falava assim, que tinha muita área degradada no Brasil, muita área com baixa produtividade e faltava uma motivação para isso, agora a China é grande motivação, eles estão pagando aproximadamente 10 reais a mais por arroba, quer dizer, agora o produtor tem que fazer conta, fala, pô, agora eu vou fazer uma intensificação, vou mexer com genética para melhorar, porque agora ele vai ter o retorno, o retorno vai vir desse mercado que paga mais, por uma carne de qualidade, 30 meses, eu acho que é, esse é uma articulação grande, a gente preparar o Brasil para produzir o boi China, boi Ásia, de 30 meses, e agregar mais valor nos nossos produtos, seria interessante a gente conseguir beneficiar aqui também, né, Carlos? Opa! São outros, né? Ô Caio, show de bola, a prosa é muito boa, a gente já passou do nosso tempo aqui, eu queria te agradecer imensamente, eu acho que a gente tem que marcar uma outra prosa, eu tenho um programa mais longo aí, eu quero falar com você, a gente vai conversar mais ainda, você tem muito para contribuir, com toda a sua história de pecuarista, história de cineasta, de homem de comunicação, com certeza o agronegócio precisa muito de você, viu? Bacana, Carlos, obrigado, prazer falar com você, viu? Muito boa a nossa entrevista aí. E deixa eu te falar uma coisa para a gente fechar a prosa aqui, o que é o seguinte, você tá aí, você até me falou, eu tô aqui, hoje no antigo mosteiro salesiano, olha só, e eu queria saber o seguinte, eu não sei quanto tempo você tá aí, se você tá passando essa fase da pandemia aí, mas eu tô já há 80 dias isolado aqui no interior de São Paulo, e você também deve estar como todos nós. Eu queria saber o seguinte, quando chegou nessa pré-pandemia, quando você se isolou, você tinha a sua bagagem de vida aí, a sua bagagem de valores, eu queria saber o seguinte, passado já 80 dias, 90 dias desse troço aí, o que que já, você olhou pra sua bagagem já e falou assim, bom, isso aqui eu não vou precisar mais, porque o mundo mudou, isso aqui eu não vou usar nunca mais, o mundo vai ser outro. O que que você manteve na sua bagagem, que é aquilo que te dá, que é o cerne do seu negócio, da sua vida, e se existia alguma coisa que você incorporou, que você falou assim, olha, não fazia, mas passei a fazer. Bom, Carla, eu acho que o cerne de tudo é a família, né? Então, nessa hora de pandemia, a gente pensa muito nos pais, nos tios, as pessoas mais de grupo de risco, foi um momento de isolamento em casa, com minha esposa, meus filhos, foi uma oportunidade única de convivência, né? Quanto você poderia ter uma convivência tão intensa, né? Então, no começo da pandemia, no segundo dia, eu tive um papo com meu filho, a tarde inteira, eu falei, nossa, que delícia, né? Mas a gente ainda estava achando que ia ser só duas semanas de isolamento, né? Sim. Ele falou, será que no meu aniversário a gente ainda vai estar no isolamento, né? Ele fez 18 anos, daí passou o aniversário dele, já passou mais um mês, dois meses, né? Então, a gente, eu acho que tem um grande aprendizado aí de convivência, preocupação com os amigos, né? Aquela coisa de gente que começou a ficar com depressão, né? não tinha o que fazer, assim, a cabeça vazia é a casa do diabo, sabe? Então, ligar para os amigos de idade, está tudo bem, tem que ser a hora de cuidar um do outro, né? Pensar nos mais vulneráveis, né, Carlão? A gente está sofrendo no isolamento, mas a gente tem comida, a gente tem casa, a gente tem cobertor, né? A gente tem acesso a hospitais, a planos de saúde, uma grande preocupação com realmente os vulneráveis, que não tem nem casa, não tem comida, né? Dependem de trabalhos indiretos, não tem salário fixo, né? Então, é um momento de refletir nessa grande desigualdade que é a nossa sociedade, né? Isso aí, acho que a gente tem que encontrar uma forma de solucionar, né? A gente tem que sair desse debate polarizado e achar soluções realmente aí para essa desigualdade, né? Gerando oportunidade para as pessoas, para a educação, a gente tem que investir aí em criar oportunidades, né? E aqui na fazenda você tem uma outra realidade, é diferente um pouco, né? Do isolamento de São Paulo, né? Aqui a gente tem um isolamento coletivo, a fazenda toda com isolamento. Então, quem entra tem que ser muito rígido com os procedimentos, porque o vírus está andando por aí, já está chegando, né? Antigamente não estava aqui no Pato Grosso, mas já está, né? Então, as pessoas têm que usar máscara quando está perto. Então, tem que, acho que é cuidar um do outro, né, cara? Não, é um momento de preocupação aí com as pessoas que a gente ama e também com essas que a gente não conhece, que não tiveram as pessoas oportunidades que a gente. É isso aí. Ô, Caio, super obrigado. Um papo extraordinário. Adorei a conversa. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores, os nossos amigos que não perdem nenhum flagrão estão muito impressionados e devem ter ficado muito satisfeitos de te conhecer e os que já te conhecem, com certeza, ficam ainda mais seu fã, viu? Muito bom, cara. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Quando acabar isso tudo, a gente vai encontrar pessoalmente aí para conversar mais. Com certeza. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Se você estiver nos vendo no Facebook, deixa aí seu comentário, deixa seu like. Se você estiver nos vendo no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E eu quero agradecer imensamente também a audiência maciça e nacional do nosso canal do Moe. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo vocês no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri